Olá, bom dia, seja muito bem-vindo à primeira edição desta síntese informativa. Vamos aos destaques. Lei que faltava para concluir o pacote autárquico vai ser discutida neste mês na Assembleia Nacional. Na Turquia, estudantes universitários dispersados pela polícia em Istambul. Cristiano Ronaldo marca dois golos que deram vitória às Juventus contra o Inter de Milão. O desenvolvimento é para ver já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Serão todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. A lei da institucionalização das autarquias começa a ser discutida na especialidade neste mês de fevereiro no Parlamento. Entretanto, é a única lei em falta do pacote autárquico. Escreva o portal da Camunda News. A informação foi prestada nesta terça-feira pelo presidente do grupo parlamentar do MPLA, Américo Cunonoka, à margem da conferência de líderes que decorre sob orientação do presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Segundo o Américo Cunonoka, trata-se de uma lei fraturante, visto que o MPLA defende um modelo baseado no gradualismo territorial, ao passo que a oposição quer que as eleições autárquicas sejam implementadas com base na simultaneidade, ou seja, em todos os municípios do país, ao mesmo tempo. Na Turquia, vários estudantes da Universidade de Bogazici foram ontem dispersados por elementos da unidade de antidistúrbios da Polícia em Istambul, capital da Turquia. Os estudantes manifestaram-se contra o reitor da instituição nomeado pelo governo turco. Apesar da posição contundente da polícia, os estudantes revidaram, provocando confronto brutal entre a polícia antidistúrbios e as centenas de estudantes que se manifestavam contra o governo. Mas a polícia acabou por dispersar os estudantes. As forças de segurança utilizaram granadas lacrimogêneas e jatos de água, enquanto os estudantes respondiam com pedras. No entanto, vários estudantes foram detidos. E na atualidade desportiva, o Internacional Português Cristiano Ronaldo marcou os dois golos da Juventus na vitória frente ao Inter de Milão por 2-1, na primeira mão da meia-final da Taça de Itália de Futebol. Em Milão, foi a equipa da casa a adiantar-se no marcador com um golo de Lautaro Martínez aos 9 minutos, mas a Juventus conseguiu chegar ao empate aos 26 minutos com Cristiano Ronaldo a concretizar uma grande penalidade. Ainda na primeira parte, aos 35 minutos, o avançado português bisou na partida e colocou a Juventus em vantagem com o marcador a não sofrer qualquer alteração na segunda parte. Está sem contada a síntese informativa nesta hora. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Bom dia, faça bem. Obrigado. 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 Obrigado.